a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Bom dia, galera linda, adençoada, lavada e remida, preparada e ungida, prontas pra morar nos céus. Louvemos a Deus por mais essa madrugada, por mais esse dia que está se iniciando e nós aqui na presença do Senhor, exaltando o nome do Senhor e glorificando o seu nome enquanto nós podemos achá-lo. Eu louvo a Deus porque ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é galardoador, ele é o Deus que nós amamos e que nos ama, ele é o Deus que nós não podemos viver sem ele, nós somos totalmente dependentes do Senhor e por isso nós estamos aqui para buscar, para abastecer as nossas forças, reanimarmos para mais um dia de vida na presença do Senhor. Bom dia José Vilma e bom dia Ivanilde, eita glória, bom dia pra minha esposa, bom dia pra quem já está aí conectado pra orar comigo. Eu creio que neste dia a justiça de Deus vai ser derramada sobre nós e com toda certeza seremos abençoado. Louvemos a Deus pela tua infinita graça e bondade, pela tua misericórdia. Glória a Deus. Quando eu me lembro da palavra de Deus que diz que Jesus levou sobre si, sobre os seus ombros, sobre os seus ombros, o pecado de cada um de nós, as nossas transgressões, as nossas falhas, erros, pecados, as nossas enfermidades. E a palavra de Deus diz que estava sobre os seus ombros e por isso ele levou e cravou naquele lugar chamado Gógota. Por isso hoje nós estamos livres para louvar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Bom dia Carol, minha gatona, como é que você está minha lindoca? Vovô te ama, muitão, muitão, muitão. Glória a Deus. Cadê quem mais que está já pronto pra ser abençoado? Quem já está preparado para receber as bênçãos de Deus? Bom dia Marcos. Ô Marcos, cadê Ivanilde? Cadê aquela princesa? A Heloísa já chegou. Bom dia, Helo. Vovô te ama, minha bonequinha. Cadê a sua mamãe? Que eu não vi por aqui ainda. Louvado seja. Ai, Ivanilde, está conectada sim. Opa! Perdão, Ivanilde, você foi a segunda que eu vi e eu me passou pela memória aqui. Sabe o que é que é isso? Sabe o que chama isso aí? Problema de veia, veieira, idade. Quando a idade vai chegando, a gente vai esquecendo, vai ver uma coisa e não lembra que viu e é um sururu de caroço. Mas, graças a Deus, que nós estamos aqui juntos mais uma vez para sermos abençoados. E a palavra de Deus, você viu que coisa linda na abertura da live? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa linda. Jesus batendo na porta para entrar, para nos abençoar, para cear conosco, para comer conosco. E ele diz que se alguém ouvir ele bater. Quando a pessoa está vivendo debaixo da graça de Deus e na direção do Espírito Santo do Senhor, ele ouve o bater de Jesus. Ele ouve o chamado de Jesus. Quando a pessoa está desconcertada com Deus, quando a pessoa está distanciada de Deus, quando a pessoa não vive debaixo da graça do Espírito de Deus, não vê, não percebe Jesus batendo, não ouve Jesus chamando. Então, a coisa é mais complicada. Mas nós que servimos a Deus, com certeza, todos os momentos nós sentimos a presença de Jesus, o chamar de Jesus. E nós louvemos a ele, por ele ter tanta vontade de nos abençoar e bate na nossa porta. A porta do nosso coração, a porta da nossa vida espiritual. Tem que estar aberta para Jesus todos os dias, todos os dias. Bom dia para minha irmã Tereza, bom dia para a Gislaine, glória a Deus, bom dia pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí na live, que vai orar com a gente e vai ser abençoar e vai ser abençoado. Louvemos a Deus, porque ele é bom, ele é magnífico, ele é poderoso, ele é o criador dos céus e a terra. Ele nos criou com tanto amor que nos fez a sua imagem e semelhança. Depois, pelo pecado, nós continuamos, nós éramos criatura. O pecado de seis, daquele carinho, daquele amor que Deus tinha para conosco. Foi necessário que Jesus morresse na cruz do Calvário, para resgatar aquilo que se havia perdido e trouxe de volta o convívio nosso com Deus. O amor de Deus reintegrou em nossas vidas e nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos ler o nome das pessoas para quem nós devemos orar? Vamos orar para o nosso irmão Tiva. É meu cunhado lá da cidade de Crato, no Ceará. Bom dia, Tiva, bom dia para sua esposa. Eu não sei o nome da minha cunhada. É Benda, apelido, Benda. Bom dia, Benda. Glória a Deus. Bom dia para Denise, para o Toninho, para Urita, outro apelido. Bom dia para o Careca, outro apelido. Os meus cunhados. Eu não sei o nome, não. Glória a Deus. Bom dia para vocês que estão aí ligadinho aí do nosso dia a dia, né? O dia que ele não entra na live aqui, o Tiva, né? Ele assiste no outro dia com a família. Que Deus abençoe nosso irmão Tiva. Bom dia para o pastor Jaime e para a Mara. Glória a Deus. Vamos orar por eles, para o Joaquim, para a Dália. Vamos orar para o Paulo, para a Jaci, para a Isaura, para o Alex, para a Michele. Vamos orar para a Cláudia e para o nosso capitão Passido. Bom dia, meu capitão. Vamos orar para a Dayane, lá da cidade bonita de Santa Fé, lá na Paraíba. Vamos orar também para a Yasmin, para a do Carmo, para a Cida, para a Zé Finha, para o Antônio. E vamos orar para toda a família, para toda a galera, lá da cidade bonita de Santa Fé. Vamos orar para o Daniel Soares, para o Luiz Antônio, para a Cícera, para a Deilton, para a Adriana, para a Eduarda e para a Isabela e Jurca. Vamos orar para a Manuela, para o Miguel e para o Eduardo. Vamos orar para o José Miguel, para o Donizete, para a Ana Lúcia, para o Jorge, para o Samuel. Vamos orar para a Valdir Leia. Vamos orar para a Vanessa, para a Melinda, para o Lucas, para o Gabriel, para a Valéria, para a Rosa, para o Gustavo, para a Nicole. Vamos orar para a Bruniel, para a Vitória, para a Gabriela, para o Leonardo, para o Igor, para a Emily, para a Maurício, para a Sueli, para a Dagmar, para o Davi, para o Emanuel, para o Pastor Douglas, para o Jesus Rodrigo dos Santos. E vamos orar para o nosso irmão José, esposo da nossa irmã Rose, que não está bem de saúde e Deus vai abençoar a vida dele. E ele vai, com certeza, estar estabelecido, restabelecido com a sua saúde em nome de Jesus. Que bom que o Senhor está nos abençoando, né? Aqui dentro, as bênçãos de Deus pelas nossas orações. Lá fora, as bênçãos de Deus, caindo daquela chuva bem suave, bem calminha. Dá para escutar o barulho aí? Que bênção, né? Oi, Joélia, bom dia, minha linda. Quem mais que já chegou aí que eu não cumprimentei ainda? Para meu irmão, meu carinho, quem mais? Ô, Teresa, eu vou ver qualia aqui, se ela se dá para nós ir amanhã. E aí a Melinda está aí, né? Se ela tiver, avisa ela aí que amanhã se der sete aqui. Eu vou ver qualia aí. Se você me manda aí uma mensagem, se dá, se você vai estar em casa à tarde, depois do almoço. A gente vai ver se vai ser possível a gente ir aí. Tá bom? A chuva está aumentando, o barulho está ficando mais forte aqui. Mas, amados, é muito bom saber que Deus nos ama, que ele nos concede essas oportunidades que, às vezes, nós não tínhamos antes e hoje nós temos. Porque ele é bom. Ele é maravilhoso. A palavra de Deus diz que, na morte de Jesus, rasgou-se o véu de cima a baixo, o véu do templo lá em Jerusalém. Houve uma divisão que, a partir daquele momento, o véu que separava nós de Deus foi rasgado, foi aberto. E agora nós podemos falar com Deus diretamente, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. E ele nos ouve. Ele ouviu Jonas no ventre de uma baleia, de um peixe. Ele ouviu o rei, quando orou, virado, deitado na sua cama. E Deus lhe acrescentou mais dez anos de vida. Um homem que estava decretado a morrer. E assim por diante, ele ouve, de qualquer forma que você orar, de preferência, como reverência ao nosso Todo-Poderoso. Devemos nos curvar, ajoelhar, de preferência, para orar, se nós estivermos em condições, em lugar favorável. Se não tiver, você ora de pé, ele ouve, deitado, ele ouve, de joelho, ele ouve, sentado, ele ouve, gritando, ele ouve, falando baixo, ele ouve, em silêncio, ele ouve. Então, Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Por que onisciente? Porque ele tem o conhecimento nas mãos. Só de ele olhar para você, ele sabe, ele conhece os seus pensamentos. Olha a chuva. Ele conhece os seus pensamentos, ele conhece a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso agir, o nosso falar. Ele conhece tudo. Então, nós vamos estar adorando a esse Deus conhecedor. Ele é poderoso, ele é onipotente, tem todo o poder nas suas mãos. Então, ele tem poder para te abençoar, para mudar a tua história, para mudar o teu destino. Ele tem poder para te transformar nesta hora em bênção. Quando você está precisando e não consegue, ele pode, nesta madrugada, estar realizando o seu sonho. Ele é onipresente, ele está bem do teu lado aí, lá sentado no trono, aí do teu lado, aqui do meu lado, onde nós estivermos. Deus está presente. Bom dia, Marli Souza. Bom dia para toda a sua família. Ali, acabei de falar do meu cunhado, ele já está na live. Oi, meu cunhado Tiva. Bom dia aí, dá um abraço na venda aí por nós. Dá um abraço nas crianças. Manda um abraço aí para o Toninho, o neto do Tiva. Tem mais dois netinhos, mais nada, mas eu não sei o nome, não. Mas que Deus abençoe o Tiva, que Deus abençoe a venda, que Deus abençoe a galera aí do sítio Santa Rosa. A Urita, o Careca, o Pito, o Daniel. Que Deus abençoe ali aquele povo, o Ivinho. Que Deus abençoe a Marô, o Roberto. Que Deus abençoe a Simone, a Maria Beatriz. Que Deus abençoe a Janaína. Que Deus abençoe o seu esposo. Que Deus abençoe o Marconi, a sua esposa, o filho. Enfim, que Deus abençoe toda a minha família aí do Juazeiro do Norte. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, coloca aí perto do seu celular um copo com água. Nós vamos orar e Deus vai abençoar a tua vida. Você vai receber a bênção de Deus na sua vida. Se você tiver fé, Deus vai transformar essa água num bálsamo. E vai te curar de enfermidade. E vai te abençoar. Vai curar. Se você está sentindo alguma dor, Deus vai fazer o grande milagre na sua vida. Amém? Bom, chegou mais alguém aqui? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, se chegou mais alguém aqui, vai receber as bênçãos de Deus. O importante é você estar aí conectado, entregado no assunto, né? Pra ser abençoado. Eu vou ler aqui na Bíblia mais um versículo, querido. Já comecei com um versículo, mas eu quero ler mais um versículo aqui. Olha o que está escrito em Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, Também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Aquele a quem vencer, eu farei coluna no meu templo, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu dos céus do meu Deus, e também o meu nome, meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estou precisando trocar de óculos, então enxerga direito dela. Está difícil de ler. Queridos, vamos lá, você está com o coração aberto para receber a bênção. O que você quer que Deus te beia nessa madrugada? O que você está precisando? Qual é a sua necessidade? Você acredita que Deus é poderoso para te abençoar? Para realizar o teu sonho? Para atender a teu pedido, ainda que você pense que o que você precisa é impossível? Deus é poderoso. Majestoso. Deus é fiel em cumprir com as suas promessas. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou, vai acontecer. Glória a Deus. Vamos orar então, queridos. Não esqueça então de orar para o José, que está passando por uma dificuldade na saúde, né? Parecia que tinha um começo de AVC, mas não foi constatado. Está fazendo exames para descobrir o que ele tinha. Ele ficou meio assim, com os sentidos abalados. E não se esqueça de orar para o Jesus. Jesus, o que eu estou dizendo, não é o filho de Deus, não, hein? Jesus é o irmão da nossa irmã Lourdes Cardoso. Então, vamos orar para Jesus, para o pastor Jaime, para o Paulo, para o Joaquim Ursino. Nós vamos orar para toda a galera que está precisando aí, para a Isaura. Vamos buscar o Senhor, para a Jaci. Eu sei que Deus vai abençoar todos os irmãos que estão com o nome escrito no caderno. Prontos aí, queridos? Podemos orar? Já está em perfeita comunhão com Deus? Já se desligou da terra? Então, vamos lá. Soberano e poderoso Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia, Deus de Isaac, Abraão e Jacó, Deus que nos revelou o teu grande amor, através da morte de teu filho amado, o único Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para nos dar vida eterna. Tu és o Deus tão maravilhoso, que enviou também o Espírito Santo para habitar em nós. E eu creio, Senhor, na tua graça divina, na tua palavra, eu creio que o Senhor está no controle de nossas vidas. Eu sei que o Senhor está operando maravilhas sobre nós. E quando o Senhor opera, homem nenhum pode impedir o teu agir. Meu Deus, muito obrigado pelo ar que respiramos, por mais um dia de vida, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelos celeiros abastecidos, pelo pão sobre a mesa, pelos nossos salários, por ter nos dado a honra e o privilégio de estarmos aqui, Senhor, na tua presença, falando contigo, agradecendo por esse tão poderoso momento. Muito obrigado, Senhor. Que o teu nome seja exaltado nesse momento. Que a tua graça infinita caia sobre nós. estenda as tuas mãos potentes e abençoadoras. Mãos que foi pregada lá na cruz do Calvário. Mãos que abençoa e que salva. Meu Deus, abra o coração das pessoas que ainda não aceitaram a tua promessa e palavra de salvação. Que essas pessoas possam aceitar Jesus e serem batizados. que essas pessoas possam fazer a tua vontade. Que essas pessoas possam buscar o teu reino, Senhor. E tua justiça. Que o Senhor abençoe, meu Deus, nesse momento o pastor Jaime, a Amaro, o Joaquim, a Isaura, a Jaci, o Paulo, o nosso irmão José, o nosso irmão Jesus que precisa muito, Senhor, da tua graça. Só o Senhor, meu Deus, pode abençoar, curar e estender as mãos pra essas pessoas. Que o Senhor abençoe a todos que estão com o nome escrito no caderno. Que o Senhor abençoe a Daiane. Que o Senhor abençoe, meu Deus, aquele povo lá da Paraíba. abençoe, meu Deus, aquelas pessoas que estão invocando o teu nome junto comigo agora, Senhor. Estenda as tuas mãos santas em direção lá do Ceará. E abençoe todas as minhas parentes e família. Que o Senhor abençoe, meu Deus, as minhas sobrinhas que estão lá na Suíça com as suas famílias. Abençoe, Senhor, minhas sobrinhas que estão em Lins. que estão aqui em Araçatuba, que estão lá no Pernambuco, lá no Ceará. Vai abençoando, Senhor. Meus primos, a Imelinda com a sua família, abençoe todos meus primos do Paraná, de São Carlos, de Bilaque. Que o Senhor estenda as tuas mãos potentes e abençoadoras. Cubra com a tua graça divina e com o teu poder. Eu creio, Jesus, na tua infinita bondade, na tua misericórdia, no teu amor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle de nossas vidas. E eu sei, meu Deus, que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. eu creio, Senhor, eu creio na tua graça divina. Eu creio, Senhor, que o Senhor está abençoando nesse momento, liberando o poder de cura, fazendo justiça, abençoando, meu Deus, a Gabriele, Senhor, abençoando o Leonardo. O Senhor está operando sinais e maravilhas e milagres. Eu creio, Senhor, na tua justiça divina. Eu creio que o Senhor está visitando os hospitais agora. Eu creio que o Senhor está estendendo as mãos, meu Deus, sobre os enfermos. Eu creio que aqueles que pediram estão sendo curados nesse momento. Eu creio muito na tua graça divina, Senhor. Oh, meu Deus, muitíssimo obrigado pelo Jesus Cristo, teu filho, estar no nosso meio e também intercedendo por nós, sentado à direita do teu trono, clamando para que o Senhor nos responda. Obrigado pelo Espírito Santo ter vindo a habitar em nossos corações, habitar em nosso corpo, nos guiar, nos proteger, nos guardar. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está no controle de nossas vidas, porque nós entregamos o nosso, a vida nas tuas mãos, conforme diz a tua palavra. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, Senhor, que não viva eu, mas que Cristo viva em mim, que o Senhor habite em nossos corações, nos guie, nos ordena, Senhor, o que devemos fazer, qual é a direção a tomar, o que devemos falar, com quem devemos falar, que o Senhor abençoe nossos lábios para não sair palavras torpes, enganadoras, palavras de derrota, palavras que não servem, Deus, Senhor. Mas abençoe nossos lábios para falar palavras edificadoras, palavras que levam a paz, a comunhão, a fé, a esperança, a salvação, a cura. Que o Senhor, meu Deus, abençoe nossos lábios para mandar palavras de bênção para todos que nos ouvem, que as pessoas ao olhar por nós vejam a luz do Teu Espírito, veja o Senhor brilhando em nós, somos a Tua imagem e semelhança. Meu Deus, então nós temos que brilhar como o Senhor brilha. Que o Senhor, meu Deus, nos guarde, nos proteja de todos os ataques malignos, das investidas de Satanás, dos laços que eles armam, das ciladas que eles preparam para nos derrubar, que o Senhor nos livra de tudo isso, nos proteja das frechas que eles atiram em nossa direção, das lanças e dos dardos que eles lançam em nossa direção, Senhor. Que o Teu escudo nos proteja de todos os perigos e mal. Que nós possamos, Senhor, continuar firme nos Teus caminhos, que nós possamos continuar Te adorando, Te bendizendo, Te louvando. Receba o nosso louvor e as nossas adorações, Senhor. Nós somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor tem a piedade de nós. Derrama a Tua graça sobre nós e a Tua misericórdia. Que as Tuas bênçãos nos alcancem, Senhor. Que nós recebemos, Senhor, as bênçãos para esse dia que se iniciou. Que seja um dia de vitória, um dia de conquista, um dia de paz, um dia de milagres. Que seja um dia, meu Deus, de alegria, de bênção nas nossas vidas. Que o nosso alimento, Senhor, seja farta em nossos celeiros. Que o Senhor nunca deixe faltar o pão. Continue abençoando os nossos salários, multiplicando, do Senhor. Que a Tua graça e bondade reine e permaneça em nós. Obrigado, meu Deus. Que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. eu louvo o Senhor, o Senhor, por todo esse momento, por essa paz, que o Senhor resolva os problemas, meu Deus, do nosso irmão Jesus. Entra nessa causa, que o Senhor opere sinais de maravilha na vida dele e na vida da família, Senhor. Que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão orando comigo agora. Cubra com a Tua graça e sangue, Senhor. Visita a família de cada um. Visita, meu Deus, a minha família, a minha esposa, as minhas filhas, Renata, Rafaela e Gislaine, os meus gêmeos, o Roberto, o Gilberto, a minha nora Eliane, os meus netos, Senhor, a Letícia, o Diego, Samuel, a Graziella, a Isabela, a Caroline, as nossas crianças, a Yasmin, a Vitória Castilho, a Ana Laura, o Pedrinho, a Duda, a Helena, a Heloísa, que o Senhor vai abençoando, Senhor, a Mariane, Cubra com o Teu sangue, Senhor, todas as nossas crianças, a Isis, a Beatriz, a Bianca, vai abençoando, Senhor, para a glória e para a honra do Teu poderoso e santo nome, eu Te louvo, que esse dia seja um dia de vitória e alegria, de paz, de bênção espiritual, de bênção familiar e conjugal, de bênçãos financeiras, que o Senhor abençoa, meu Deus, todos os irmãos, e nos dê grandes oportunidades para nós estarmos aqui toda meia-noite, para Te adorar, para bem dizer o Teu nome, em nome de Jesus. Pai, cubra-nos com a Tua graça, devolva, Senhor, aquilo que o diabo nos tirou, o Senhor é poderoso, como o Senhor devolveu a Jó, tudo aquilo que ele perdeu em dobro, que o Senhor também nos devolva, aquilo que nós perdemos, para a glória e honra do Teu nome. Unja esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos. Que o Senhor abençoe essas chaves e que o Senhor nos dê a graça, Senhor, que precisamos, supra as nossas necessidades, em nome de Jesus. E assim seja, amém. Está aqui meu copo de água, mas antes de tomarmos a nossa água, deixa eu lembrar, dia 1º de julho, está se aproximando, cada dia que passa vai ficando mais perto e eu quero que todos estejam no nosso culto do encontro dos Madrugada com Deus. Esta família gloriosa que Deus nos concedeu. Nesta oportunidade, vai estar pregando a palavra o nosso irmão Felício e eu conto com muita a presença de vocês, vocês podem convidar pessoas, lembrando que cada duas pessoas tem que trazer um prato de salgado e um refrigerante. Se você tem mais pessoas na sua família, traz um pouquinho a mais de salgado, que é para não faltar, para todo mundo se alimentar ali, passar os momentos alegres com a gente. Como diz uma amiga minha, encher o bucho. Nós vamos encher o bucho. Olha que maravilha. Nesse culto vai ter muitas pessoas louvando a Deus, cantores, bandas, grupos. Vai ter vários pastores que vai estar orando e vai estar abençoando as nossas vidas. Pastor Felício pregando a palavra de Deus, a unção de Deus com o perfume vindo de Israel. vai ter oração e nós vamos ter depois essa comunhão dos alimentos. E lembrando que nós vamos estar comemorando a nossa milésima live. Parece que começamos ontem, né? Mas o tempo voa e nós vamos comemorar a nossa milésima live. Vai ser top, vai ser forte, vai ser abençoado. Então você não está sendo convidado, você está sendo intimado a comparecer na nossa igreja, rua Franklin Leal, 578 Jardim, uma arama, igreja evangélica semeadores de Cristo. E Deus vai nos abençoar. Começa às 19h, dia 1º de julho. Não se esqueça, é sábado. Amém? Vamos lá. Colocou teu copo com água? Toma tua água com fé agora. Acredite aí no poder de Deus, no poder da oração. Toma tua água. Graças ao nosso eterno e poderoso Deus, graças e paz ao Senhor, pelas bênçãos que nós recebemos do Senhor nessa madrugada. Que o dia seja de muito sucesso, muita vitória para vocês aí, de saúde, de bênção e de bênçãos financeiras. Que Deus abençoe o teu lar e a tua família, aguardo vocês com ansiedade e alegria para orar comigo no meia-noite. Amém? Durmam com Deus, que o seu dia seja de muitas bênçãos. Tome posse aí agora e beijo no seu lindo coração. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu lar, o teu dia. Em nome de Jesus. Até meia-noite. Fui!